Muita gente nem sabe mais qual foi a última vez que pegou em dinheiro, usando só cartão de crédito. Uns porque não tem mesmo, e outros porque usam cartão de crédito como possibilidade. Mas isso tem um custo. Vamos falar sobre esse assunto no nosso quadro Suas Contas de hoje. O dinheiro de plástico, como pode ser chamado os cartões de crédito ou débito, são cada vez mais utilizados. Uma pesquisa aponta que só 60% dos brasileiros fazem transações com cédulas. Mesmo pagando a taxa de serviço, os consumidores optam pelo cartão, pela praticidade e também pela segurança. Vamos acompanhar. Quanta praticidade o consumidor ganhou com o cartão de crédito. Não está com dinheiro, precisou parcelar, lá está ele para facilitar a compra. Mas nem sempre é fácil pagar. Por isso, muitos fogem da tentação. É usando só o dinheiro, porque esses cartões a gente bota com pouco tempo, aí quando vem, vem uma parcela grande, aí eles enrolam a gente. Dinheiro mesmo, não os cartões de crédito. Eu sou daquele tempo antigo mesmo, né? Mas que bate para o dinheiro na mão, né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco Central, o dinheiro em espécie continua sendo a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros. É a opção de 60% dos entrevistados. Ainda assim, esse número está em queda. Cinco anos atrás, chegava a 78%. A preferência tem perdido espaço para os cartões. Já a quantidade de brasileiros que utilizam com maior frequência o cartão de débito mais que dobrou, saltando de 9% para 22% no mesmo período. Mas esse advogado lembra, ao final, o valor a ser pago pela praticidade pode subir, porque as operadoras de cartões cobram uma taxa média de 5% por cada serviço, um custo que não costuma ser pago pelo empresário. Se um consumidor for a uma loja e o preço da mercadoria não tiver variação entre o pagamento em cartão e o pagamento em espécie, pode ter certeza que nesse preço já está embutido o custo do cartão de crédito. Ou seja, é legal, a lei autoriza e o consumidor que paga em espécie está assumindo um custo da administradora de cartão, sem até saber, não é? As taxas são cobradas até mesmo nas compras efetuadas no cartão de débito. Por outro lado, o desconto na compra à vista não é obrigatório. Vale o poder de persuasão do consumidor. A orientação hoje, na verdade, é que o consumidor procure a vantagem. Ou seja, se ele quer pagar à vista, em espécie, procure aqueles comerciantes que dê um desconto para essa modalidade de pagamento. Ou assumir o ônus da praticidade do dinheiro eletrônico. O que eu acho mais seguro hoje em dia não dá mais para usar dinheiro, andar com dinheiro. Geralmente eu uso ou cartão de débito ou crédito. Pela facilidade e, sobretudo, porque agora a gente não pode andar nem com dinheiro. Se a gente vai sacar um dinheiro, botar um dinheiro aí lá, se vem o mais sabido que a gente, toma.